Olá, estudantes! Passamos agora para o tópico 2 da nossa disciplina de transformação digital no setor público. Hoje a gente vai abordar o relacionamento do governo com o setor produtivo e também com a inovação. Então, esse relacionamento com o setor produtivo e inovação, ela desempenha funções na construção de um ambiente próprio para o desenvolvimento sustentável e o progresso de uma nação. Então, essa colaboração entre o setor público e o setor produtivo é a chave para impulsionar a inovação, também gerar crescimento econômico e atender as demandas que estão em constante evolução na sociedade. Qual que é a importância desse relacionamento com o setor público? Primeiro, estabelecer parcerias estratégicas com o setor produtivo impulsiona o progresso e o desenvolvimento de novas soluções inovadoras. Com essas parcerias desenvolvidas pelo setor público e com o setor produtivo, é possível se trabalhar em conjunto e realizar ou buscar novas soluções inovadoras que estejam de acordo com os dois setores. Então, constantemente a sociedade está em evolução. Então, por meio dessas parcerias é possível contrar inovações para que seja impulsionada essa inovação e ocorra o crescimento econômico dentro do país. Como benefícios de colaboração de parcerias do governo com as empresas, são os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. As empresas podem alcançar lideranças de mercado e também se tornar referências em inovação. Então, essas parcerias para a realização de pesquisa e desenvolvimento podem beneficiar a muitas pessoas, a muitas empresas nos seus vários segmentos. também a cultura de inovação nas empresas depende da colaboração interna que resultam em lançamentos de novos produtos e também no crescimento sustentável do negócio. E a implementação de processos produtivos eficientes e inovadores, eles podem levar as empresas a se destacarem na qualidade dos seus produtos e também na agilidade da entrega dos mesmos. Alguns exemplos de projetos de inovação em parceria com o setor produtivo. O desenvolvimento conjunto de um produto inovador que revolucione a indústria. Então, a partir dessas parcerias, um projeto de inovação pode ajudar várias empresas e isso ajuda no setor produtivo da indústria que vai gerar novos empregos e vai ajudar a nação, a sociedade como um todo. Outra questão pode ser a implementação de novos processos produtivos que sejam otimizados e que resultem nessa eficiência operacional. E mais um exemplo, a criação de soluções tecnológicas disruptivas para um desafio específico da indústria, do setor da indústria, do comércio ou de serviços. Então, vocês podem verificar que a transformação digital, ela envolve várias coisas, várias situações no governo, tanto para o governo quanto para as empresas. E com isso acontece essa sinergia entre o setor público e o setor produtivo, porque ele representa um elo que conecta conhecimento, recursos e expertise. Também, ao trabalhar em conjunto o setor público e o setor produtivo, eles enfrentam desafios complexos, mas podem explorar oportunidades emergentes. E a troca de informações que ocorrem por meio de experiências e visões entre as empresas, indústria e governo, cria um ambiente que seja próprio para a cocriação de soluções inovadoras e que transcendem as barreiras tradicionais. Isso pode acontecer por meio do ecossistema de inovação. O que é o ecossistema de inovação? Esse ecossistema, ele envolve uma rede de empresas, startups, instituições acadêmicas, laboratórios, agências governamentais e outros atores que colaboram ativamente para impulsionar a inovação. Então, ao conectar essas mentes que são criativas, especialistas técnicos e também recursos financeiros, o ecossistema de inovação, ele fomenta o desenvolvimento de novas tecnologias. também de novos produtos e de novos serviços e que tem o potencial de transformar indústrias inteiras. Exemplo, o governo deve estabelecer políticas e programas que incentivam a pesquisa, o desenvolvimento e a adoção de inovação. Então, a partir de uma definição do governo, ele pode criar esses programas que auxiliem as empresas, que incentivem a pesquisa. E isso pode ser compartilhado, esse conhecimento pode ser compartilhado para que atenda os vários segmentos do mercado. Então, o ecossistema é um processo sociocultural em que as empresas se esforçam para ajustar as novas formas organizacionais e também ao conjunto de competências essenciais para que eles possam manter sua relevância em um cenário dinâmico e digital. E isso pode resultar numa configuração de seus modelos de negócio. Essa é uma definição de Sarico, de 2020. Então, o ecossistema de informação, ele é composto por uma variedade de atores e a colaboração ativa dentro desse ecossistema estimula a criação e também o desenvolvimento de novas tecnologias, de produtos, de serviços, com um potencial para revolucionar vários segmentos. Matt, um autor, em 2015, ele colocou um modelo de transformação digital. Como que pode acontecer essa transformação digital? Primeiro, pela mudança na criação de valor. Então, precisa mudar aquela cultura de criar valor dentro da empresa, dentro do segmento, dentro do governo. Também, para isso, precisa de alterações estruturais, para que se adequem a essa transformação. O ecossistema de inovação, aliado a esse papel do governo, de forma que ele facilite esse foco na inovação, ele forma uma base sólida, pois parte do governo, para que se possa contribuir para essa colaboração e estimular essa criação de soluções inovadoras e promover essa transformação positiva em diversos setores da sociedade. A busca dessas soluções inovadoras, ela pode criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento, de forma que beneficie tanto as empresas quanto a sociedade em geral. O relacionamento entre setor público e o setor produtivo, impulsionado pelo ecossistema de inovação, ele é um pilar de construção para uma nação progressiva e resiliente. E também, uma parceria sólida entre o setor produtivo e o setor público, ela é fundamental para que se ocorra esse fomento para a inovação e o crescimento econômico da nação. Então, é necessário o diálogo entre esses setores, pois isso vai gerar trocas de conhecimentos e ideias. E a união das forças, ela promove esse desenvolvimento de novos negócios e também o aumento da competitividade global. Ficamos por aqui no nosso segundo tópico e nos vemos no próximo vídeo. Até breve! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma